Oi gente, eu sou Wesley, esse aqui é o Receitas que Amo e hoje eu vou te ensinar a fazer uma torta portuguesa. Mas eu já aviso que essa receita não tem relação com o país Portugal. Aliás, um oi para todo mundo aí de Portugal que me assiste. O nome dessa torta é inspirado na pizza portuguesa, que é super comum aqui no Brasil. Mas agora vamos começar o passo a passo da receita pela massa. Então em um recipiente você vai colocar os ovos, o óleo, o leite e o iogurte. O iogurte é essencial nessa receita. A acidez dele ajuda a potencializar o efeito do fermento e deixa sua massa mais fofinha. Então não deixa de colocar que é super importante. Mistura tudo muito bem. E em seguida junta a farinha de trigo, o queijo parmesão, o sal e o fermento. Mistura de novo até a massa ficar homogênea e não sobrar nenhum gruminho de farinha. Se quiser, pode fazer essa receita no liquidificador. Eu confesso que eu não acho muito prático, porque você acaba tendo que misturar com a espátula, não cabe direito no copo. Então eu prefiro fazer na mão. Mas se você acha mais fácil no liquidificador, fica à vontade para fazer do seu jeito. E não esquece também de se inscrever aqui no canal. Isso é super importante para me ajudar aqui com o crescimento, para que eu continue e faça cada vez mais receitas para vocês. Então se inscreve aí que não custa nada e me ajuda pra caramba. Agora com a massa pronta, a gente vai transferir metade dela para uma forma untada e enfarinhada. E por cima coloca o presunto, os ovos cozidos, palmito, as ervilhas, cebola, mussarela e uma pitada de orégano. Por cima vai o restante da massa e finaliza com parmesão e mais um pouquinho de orégano. Agora leva para assar em forno pré-aquecido a 180 graus por mais ou menos 35 a 40 minutos ou até que espetando a sua torta com um palito, ele saia limpo e você perceba que ela está bem cozidinha. depois disso está pronto, é só servir e aproveitar. Eu espero que vocês tenham gostado dessa receita. Se gostou, não esquece. Deixa aquele like para mim aqui embaixo, que ajuda muito. E se você assistiu esse vídeo até aqui, deixa um comentário para mim aqui também escrito. É uma torta portuguesa com certeza. Um beijo e até a próxima receita. E se você assistiu esse vídeo até a próxima receita. E se você assistiu esse vídeo até a próxima receita.